E aí galera do canal Carnotaurus Produções de Beleza com vocês e gente, estamos aqui para o sexto episódio de Planeta Prehistórico e eu tô aqui no começo do vídeo pra falar uma coisa, tem algumas pessoas me perguntando, me pedindo, quer dizer, pra eu mostrar minha coleção de dinossauros, mas eu vou mostrar, fica tranquilo, só que vai demorar, não, não vai demorar, eu não vou, não vai demorar tanto, mas eu vou postar, entendeu? Mas então vamos pro vídeo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Planeta Prehistórico, episódio 5, o ataque, estamos aqui com o nosso querido bando de herbívoros, faltando apenas alguns passos, até chegar à área dos ninhos. Primion já estava praticamente na área dos ninhos, é quando ele é atacado. Cassandra decide ajudar Primion, derrubando Charles, o dilofossauro macho, e ela o ataca novamente, ferindo Charles, só que era apenas uma distração, para o ataque de Luna, a Júnior. Brutervis desesperado, ataca Luna, só que Luna se levanta rapidamente. Júnior estava sangrando muito, Primion desesperado, vai até o local, e quando ele chega lá, o seu filho, está morto. Os dilofossauros aproveitam e saem correndo, muito feridos. Primion, com muita tristeza, segue à frente, até a área dos ninhos. Pac Júnior, vai lamentar pela morte do seu amigo. Após chegar à área dos ninhos, Primion encontra o ovo, deixado pela mamãe, a mamãe, Triceratops, que foi morta por o Acrocontossauro Zeus. Todos se juntam para ver o nascimento do ovo. E o ovo estava rachando. Um pequeno Triceratops. Primion decide criar ele como seu filho. E agora, ele é o integrante do bando. Após a triste morte de seu filho, chegando no pântano, o pântano está seco. O pântano secou. Porque está na época de seca. Não sobrou nada do pântano, além de pequenas algas mortas. Isso significa que deixaremos o pântano para outro episódio. Após os herbívoros tiverem ido embora do local, Charles, rapidamente, chega lá e pega a carcaça. Porque ele não é nada bobo. Para alimentar a sua fêmea. Que, principalmente, estava muito ferida. E ele também. Nas regiões mais secas, mini chifres, estava passeando por lá. Parece que ele trouxe a carcaça. Mini chifres. Tinha saído daquele local, pois ele não conseguiu atrair nenhuma fêmea. Então, agora, ele vai mudar de local. Apesar de lá ser mais perto da área dos ninhos, nesse local onde ele estava, era... Tinha mais alimento, mais criaturas, e tinha bastante sombra. E ele espera. Tentando a sorte mais uma vez. Algumas horas depois, parece que o mini chifres teve sorte. Parece que ele conseguiu atrair uma parceira. Mini chifres. Oferecia a carcaça para a fêmea. Parece que a fêmea aceitou. Agora, a mini chifres faz o chamado. Parece que ela aceitou. Parece que agora os dois são um casal. São um casal. Finalmente, mini chifres realizou seu sonho. E eles terão lindos filhotes. para as regiões dos matagais. Temos aqui um jovem, na verdade, um adulto, alossauros. Ele estava em busca de comida, de carcaças. só que ele estava sendo perseguido. O alossauro é morto por um saurofaganax. O saurofaganax era a segunda a a segunda variação do alossauro. Só que era maior e mais forte. E agora vai se alimentar. Era um macho. Zeus estava caçando naquelas regiões. E parece que Zeus sentiu o cheiro da carcaça. Zeus decide atacar. O alossauro o saurofaganax revida mordendo um dos seus braços. o Zeus tinha dado uma garrada na cara dele. E parece que sangrou. O saurofaganax morde a sua perna na tentativa de derrubar Zeus. Ele derruba Zeus. Ele derruba Zeus. Ele só que Zeus pega acerta sua jungula. Zeus se levanta. e com mais uma vitória. No próximo episódio descobriremos será que Luna resistirá aos ferimentos a vida do novo integrante do bando. Cassandra botará seus ovos. Tudo isso e mais no próximo episódio de Planeta Prehistórico. Deixe seu like e se inscreva e tchau.